Padre João Tomado, Padre Silvano, Diáconos, Seminaristas, Mons. Eduardo Cotanillo, demais membros da ordem terceira do cargo, irmãos e irmãs, Senhor Pior, Senhor Piora, meus amados irmãos e Nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esse tempo do novenário, meditaram sobre a encíclica Espé-Salve e Nossa Senhora como o boteiro da esperança. É a grande virtude dos caminhantes, a virtude daqueles que caminham, daqueles que estão em busca do céu, a esperança. E Nossa Senhora é estrela da esperança, por isso que é estrela do mar, porque a estrela da esperança, aquela célebre poesia de São Bernardo, quando estiveres no meio da tempestade, das tentações, das dificuldades, olha para a estrela, invoca Maria, a Nossa Senhora Mãe da Santa Esperança. Eu estou vindo de São Paulo, onde eu preguei lá na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e o tema da minha pregação lá foi Nossa Senhora Mãe do Perfeito Abandono. O abandono perfeito é por causa da esperança, por isso nós nos abandonamos na mão de Deus. O considerado fundador dos camelitas do Antigo Testamento é o profeta Elias, aquele que viria sempre na presença de Deus. Ele era um homem, como diz São Tiago, na sua epístola, é um homem da oração eficaz. Ele rezava e o céu se fechava. Rezava de novo e o céu se abria. Ele era um homem da oração que conseguia tudo, porque ele tinha esperança. Todos nós conhecemos e cantamos aqui no hino, quando ele venceu, os sacerdotes de Paal. Como sabem, nós estamos no tempo do rei Acabe, um rei índio que se casou com uma mulher pior do que ele ainda, Jezabel, que era pagã. E por isso, ele começou a destruir tudo o que havia de culto a Deus e construir altares para o Deus falso, que era Paal. E por isso tinha uma infinidade, ele mandou matar todos os profetas de Deus. E tinha cerca de 800 sacerdotes pagãos, 500 de Paal e mais outros 400, não sei quantas, de outros deuses falsos. Então, Elias era o único que tinha sobrado, desafiou esses sacerdotes de Paal, porque ele confiava em Deus. E disse para o povo, reuniu o povo, era uma multidão. Até quando vocês vão ficar balançando entre Deus e o Deus falso? Entre o Deus verdadeiro e o Deus falso? Então, eu faço um desafio, construo um altar, dois altares. E nesse altar, os sacerdotes de Paal coloquem a vítima. E eu vou colocar o altar de cá para o Deus verdadeiro. E assim, fizeram que os sacerdotes de Paal aceitaram o desafio, confiando falsamente no Deus deles, e colocaram no altar e começavam a rezar o dia todo, começaram a amanhecer, para que Deus mandasse o que queria e desafiou. O Deus que mandar o fogo do céu para consumir o sacrifício, é esse o verdadeiro. Você tem muita confiança em Deus para fazer um desafio desse forte. E ele fez. E os sacerdotes, que eram 500, começaram a pedir ao Deus dele, e rodar, e tototar, e se começaram a se chicotear, e se mastucar, invocando. E Elias falando com ele, peça mais alto, pede mais, ele deve estar dormindo, ou então quem sabe está na audiência em outro lugar, não vai, pede mais. E nada, não acontecia nada. Bom, depois que estava cansado até a tarde, Elias então, mandou pegar a vítima, mandou construir um altar, colocar a vítima em cima, mandou encher de água, mais água, construiu um rego em volta, encher de água, encher o rego todo de água, todo molhado, tá bom? Agora eu vou pedir a Deus. Meu Deus, é por nós desse povo. Ele tinha confiança. Ele acabou de rezar, veio o fogo no céu, consumiu a vítima, consumiu a lenha, consumiu o altar, consumiu a água, consumiu tudo. Era um homem de confiança. Ele tinha esperança e confiança em Deus. E se abandonava aos braços de Deus. E daí, por despreza, ele levou todo mundo a matar aqueles sacerdotes, e ele mesmo também, né? Mataram os 500 sacerdotes de Baal, destruíram o culto àquele Deus falso. Elias então, é o modelo de confiança, de esperança e o abandono da mão de Deus. Nós temos já o exemplo do nosso pai da fé, Abraão, que é o Espírito no Azevedo, diz que ele acreditou na esperança, contra toda a esperança. Porque Deus tinha mandado ele sacrificar o próprio filho Isaac, em esper contra a esperança. Crédito, ele acreditou na esperança, contra toda a esperança humana. E por isso foi premiado, por isso foi o nosso pai na fé. Porque a fé caminha junto com a esperança. Então, seguindo o profeta Elias, porque esse desafio foi no Monte Carmelo, onde mais tarde Elias se retirou, e viveu a sua vida de iremita. E depois, o profeta Eliseu, seu sucessor, também viveu ali. E os discípulos dele já contando aquela que seria a mãe do Salvador, figurada naquela nuvenzinha, que apareceu e que se tornou uma torrente de água, conforme a promessa de Elias. E aí, no Monte Carmelo, surgiram os elemitas e portaram isso, cultuaram Nossa Senhora. E depois da vinda de Jesus, Maria Santíssima, ficou sendo Maria do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Carmo quer dizer a vinha do Senhor. Carmo quer dizer vinha, e ela quer dizer Deus. Carmo, a vinha do Senhor. É Nossa Senhora. Essa que é a vinha predileta de Deus. Essa que é a razão da nossa esperança. Foi ela que nos trouxe o Salvador. Nossa Senhora é a mãe da esperança, porque é a mãe de Jesus. Ela que nos trouxe Nosso Senhor e com ele a salvação. A ordem do Carmo sempre primou por esse abandono na mão de Deus. A ordem do Carmo, os carmelitas, e todos nós que nos andam do escapulário somos também carmelitas do coração, é a ordem que ensina o abandono na mão de Deus. Há o exemplo da reformadora do Carmelo, Santa Teresa de Jesus, que fundou 40 carmelos, sempre na confiança em Deus. Apesar das perseguições, dificuldades, mas ela sempre confiava em Deus. Nós conhecemos a frase dela, nada te tume, nada te espante, quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Santa Teresa. É aquela do abandono, da confiança, da esperança em Deus. São João da Cruz, o outro reformador com ela, que sofreu perseguições, daqueles que não queriam a reforma, mas sempre queria sofrer e padecer, porque ele tinha esperança e confiança. E a flor do Carmelo, Santa Terezinha do Menino Jesus, essa sim é a santa do abandono, porque é a santa da infância espiritual. O que que Santa Terezinha ensinava? Eu quero ser como uma bolinha na mão da criança. A criança pega a bolinha, gosta, escuta, joga a bola, e vai deixar no canto. Eu quero ser essa bolinha na mão de nosso Senhor. Ele faça de mim o que Ele quiser. Se Ele quiser jogar, se Ele quiser brincar, se quiser deixar no canto, Deus, a mesma coisa, é o abandono, pela confiança, em nosso Senhor. A infância espiritual, assim como a criança, quando está no palco da mãe, não tem medo de nada, porque se abandona a proteção da mãe, e, por isso, confia e achia de esperança. Santa Felizinha é importante. Hoje, meus amados irmãos, nós vivemos um mundo estranho. O mundo hoje está muito estranho, está muito esquisito. Confusões para todo lado, percepções, violência. O mundo não tem mais paz, até perdendo as famílias. As pessoas não têm mais paz, não têm mais tranquilidade, porque perderam a verdadeira esperança. Vivem para cá, os paus atuais, os deuses atuais, se esqueceram do Deus verdadeiro. Abandonaram o cristianismo e vivem como padrões. Só para esse mundo. Aí, é a violência, aí é a confusão, a falta de paz, porque não tem esperança. Sem esperança, nós caímos na depressão, que é o mal do século. As pessoas sem esperança começam a ficar deprimidas. São João Batista não disse que Jesus vinha encher os vales? Ou seja, levantaram as depressões. É com a esperança. Nós o Senhor devemos trazer a fé e a esperança. Portanto, a esperança nos dá tranquilidade. Por que Santa Terezinha era tão tranquila e no meio de problemas? por ter confiado em Nosso Senhor? Nossa Senhora, modelo de esperança, ela é nosso modelo? A Mãe da Santa Esperança? Quando o anjo veio anunciar que ela ia ser a Mãe de Deus, e ela perguntou como vai ser isso? E o anjo explicou, mas respondeu, eis aqui a escrava do Senhor. essa palavra significa que ela se lançava nos braços de Deus, ao abandono, é confiança, é esperança. Deus vai resolver tudo. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. E aí se tornou Mãe de Deus. Foi visitar Santa Isabel, cheia de esperança, foi lá levar Jesus. Nascimento de Jesus, sem nenhuma previsão, vieram de vir para Belém. Não tinham preparado nada, não tinham alugado casa, não tinham nada. Confiança em Deus, era a Mãe da Esperança. E lá São José encontrou aquela estrevaria, ali nasceu Jesus. Houve perturbação? Houve dificuldade? Houve, mas houve perturbação? Não. Porque era a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que Jesus nascesse ali naquela estrevaria. E assim Nossa Senhora ali reinou a mais perfeita paz. E a paz vem de quê? Da confiança do abandono das pernas. E mais, Herodes que mataram o menino, vulga para o Egito. Imaginem, durante a noite, o anjo apareceu da São José, agora tem que fugir para o Egito, país estranho, língua estranha, longe. E Nossa Senhora que o menino Jesus, tranquila, fugiu para o Egito. Por que essa tranquilidade? Por causa da esperança, da confiança, no abandono, da morte de Deus. E assim, na infância, Nossa Senhora vida oculta, depois a vida pública. Nossa Senhora no primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, como é que foi o pedido? Nossa Senhora foi a Jesus e falou assim, deixa faz um milagre também para resolver o que eu gosto de vir. Nossa Senhora foi a Jesus e disse, eles não têm vinho. Só isso. A gente tem que aprender quando a gente reza, não fica dizendo para Deus o que ele tem que fazer, não. Deus sabe o que ele vai fazer. A gente, quando reza, expõe o nosso problema na mão de Deus. Ele sabe o que vai fazer. Não precisa dizer, Senhor, faça isso, destrua aquele menino meu, Senhor, dá um jeito. A gente tem que saber se colocar na mão de Deus. É o abandono, é a confiança, é a esperança. e assim Nossa Senhora foi para Jesus e eles não têm vinho. Mas o resto ele sabe o que vai fazer e fez. E fez o primeiro milagre. E na paixão de Jesus, Nossa Senhora acompanhou Jesus do Monte Calvário, assistiu a morte de Jesus na cruz com esperança. Dali vinha a salvação. Não fez nenhum escândalo, nem ficou deprimida. E ela sabia que dali viria a nossa salvação, a esperança. sepultamento de Jesus. Sábado Santo, as mulheres foram lá para ungir o corpo de Jesus. Maria não foi porque esperava a ressurreição. Ela não foi. Quando todos os apóstolos duvidaram, ela não duvidou. Nossa Senhora esperou a ressurreição de Jesus. E mais, quando a igreja ia nascer ia nascer dia de Pentecostes, Nossa Senhora estava lá. Os apóstolos unânimes em oração com Maria, Mãe de Jesus. Maria, Mãe da Santa Esperança. A esperança da igreja. A igreja nasceu ali junto com a oração de Nossa Senhora que protege até agora. Jesus da cruz deu Nossa Senhora para Nossa Mãe. E ela continua sendo a Mãe da Igreja. É a Mãe da Santa esperança. A barca da igreja. A barca da igreja que está nesse barco que é o outro de vez em quando balança, é sacudida pelas ondas, pelos inimigos externos, internos, muita confusão. Mas a igreja não vai sobrar, não vai afundar. Muita gente nessa barca quando a igreja começou, a barca começa a balançar, começou a pular fora porque a barca vai afundar. Oitados. ele deve morrer afogados porque fora da igreja não há salvação. Precisa ter confiança. Nosso Senhor garantiu. É preciso ter confiança e esperança na garantia que Nosso Senhor deu. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nossa Senhora, portanto, é a Mãe da Igreja. É a Mãe da Santa esperança. Vamos abandonar nas mãos de Nossa Senhora e eles são as mesmas mãos de Deus. Aprender a confiança. Aprender a resignação. Nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, coloquemos, nas dificuldades da Igreja, coloquemos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Ela é nossa Mãe. É a Mãe do Céu. É a Mãe do misericórdia. É a Mãe da Santa Esperança. Então, em fechar essa novena, vamos cultivar essa virtude. Queremos ter confiança. Abandono a mão de Deus. Esperança em Deus e esperança em Nossa Senhora. A Mãe da Santa Esperança. Amém. A Mãe da Santa Comunhada. Ó Maria, Mãe do Amor. Ave Maria. A Mãe do Amor.